ontem a casa uma parte da casa do meu irmão caiu meia-noite aí a gente conseguiu tirar meu irmão meu sobrinho e a mulher dele aí com isso a gente foi para o hospital cara meia-noite cara não tinha médico ele chegou lá meia-noite até meia-noite 50 ele ainda não tinha atendido foi que chegou outro médico e as enfermeiras mentindo lá dizendo que o médico tava no no quarto descansando e pura mentira não tinha médico não o médico tinha ido embora e depois chegou outro médico aí o que acontece o médico era para estar lá atendendo não atendeu e o pessoal sentindo dor né muita dor do baque da estrelha na cabeça do menino e e sem médico sem médico não tinha um médico lá só as enfermeiras mentindo que o metal descansando e não tinha médico nenhum lá aí com isso chegou o médico lá 12 50 aí a gente ele foi perguntar disse que esse aí tinha trocado com outro como é que pode trocar o médico que tá de plantão sai primeiro sem esperar o outro médico chegar um absurdo cara um absurdo sem ter um copo um copo lá para beber água sem ter um copo para tomar a água lá com comprimido sendo que era para o pessoal tomar os comprimido sem ter um copo lá para botar água para beber os comprimido rapaz um absurdo que essa aquela situação ali no no hospital ontem não abriu um absurdo mesmo coisa que que deixa a gente revoltado cara muito revoltado E aí E aí E aí